Andamos às voltas sem sairmos do lugar Sei que tu te importas, só não sabes como mostrar As palavras não saem em mais E eu não sei ler os teus sinais Não quero ir embora, mas também não quero ficar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Eras o meu mundo De que tu nos queres salvar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Esperar pelo momento certo Andamos às voltas sem sairmos do lugar Vamos dar um tempo 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 Vamos dar um tempo